A temporada da Fórmula 1 de 2024 será a temporada mais especial para a Mercedes, pois é onde eles vão descobrir se o seu carro será bom ou não. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está falando o Guilherme, DFU Notícias. Bom, no vídeo de hoje vamos falar da Mercedes, pois Lewis Hamilton e a Mercedes já falaram que o seu W15, o carro para a temporada de 2024, será totalmente diferente do que o carro de 2022 e 2023. Bom, como todos nós sabemos, a Mercedes iniciou esse novo regulamento com o seu carro com zero side-points, onde o Mike Edwards, o responsável pelos carros da Mercedes, acabou errando em seu conceito e acabou sendo a pior temporada para a Mercedes. Bom, ele tentou resolver o seu carro para 2023, mas não deixou Lewis Hamilton e nem George Russell e nem Toto Wolff feliz, contente com o seu carro e seu desempenho. Se não me falha a memória, desde 2013 a Mercedes vem tendo pelo menos uma vitória na temporada. Em 2023 a Mercedes não teve nenhuma. Em 2022 o Russell venceu no Brasil, mas nessa temporada de 2023 isso não aconteceu. Mike Elliott, ele se afastou do carro que ele tinha de dinheiro, chefe, e agora é outra pessoa responsável, que agora se chama James Ellison. Ele agora está na parte da frente do desenvolvimento do carro e ele já garantiu que o carro do W15, o carro de 2024 vai ser totalmente diferente. E bom, eu, Guilherme, quero destacar uma coisa para vocês. Os carros que as equipes têm que se basear é o carro da Red Bull e o carro da Ferrari. Não tem, eu acho que ou eles têm que ter um conceito muito potente nas mãos ou eles têm que tirar base de algum desses carros. Lembrando, a Red Bull dá o seu conceito desde o início desse regulamento com o mesmo carro. A Ferrari teve problemas com, depois que veio a DT39, ela teve que mexer no seu carro, então em 2024 vai ser o primeiro ano de um carro de frente para a Ferrari. Então, eu, Guilherme, eu acho que a Mercedes, o James Ellison, ele tem que olhar um pouco para o carro da Red Bull, tirar proveito daquele carro e melhorar para o carro da Mercedes. E bom, as mudanças que já foram anunciadas são um novo chassi para o carro, então é um carro totalmente novo, uma nova suspensão dianteira e traseira, que é muito importante para trabalhar com o seu novo chassi, uma nova caixa de transmissão e novos sidepods. Bom, o Michael Ellison, ele tentou resolver a questão do sidepods, não deu nada certo, não ficou bom o carro. E o carro, ele tem uma caixa de transmissão, o câmbio, o maior do grid. O carro da Mercedes é o carro que tem o maior câmbio e isso atrapalha demais, porque a sua traseira, ela fica muito larga, muito comprida. E nesse conceito, quanto menor a traseira, melhor e mais estável fica o carro. Outro detalhe é que o Lewis Hamilton pediu para botar o seu cockpit mais para trás e é o que o James Ellison vai fazer. Então eu quero saber de vocês quais são as expectativas para vocês com o carro da Mercedes. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notícia. Siga a gente nas redes sociais como no Instagram, arroba f1.noticescom2a. Um abraço a todos, fique com Deus e até mais.